E é autêntico ser a melhor canal do youtube E é mais ou menos assim, só pedrada, só exclusiva, funk consciente Já vamos começar da melhor forma E abatar, descanse em paz meu parceiro, sempre ser alembrado Mãe, peço perdão por te fazer infeliz Me desculpe pelos dias tristes que eu já fiz A senhora passar, espero um dia te reencontrar Fique sabendo que eu estou em um melhor lugar Daqui de cima vejo suas lágrimas rolar Me perdoe mãe, por te fazer chorar Mas fique calma que tudo vai melhorar Se Deus me permitiu estar aqui É porque era o momento Sei que aí a dor causa muito sofrimento Mas espero que você entenda Sou seu anjo da guarda Daqui pra frente Unidos em um só coração Mas um amigo meu Foi morar com Deus Lágrimas rolam do rosto de todos A ouvir as cordas descendo Sentimento de saudade bate forte no meu peito Saudades 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 dos amigos meus Uma simples homenagem a todos que faleceu Continuação Mais ou menos assim Bombeira do Brasil Trajado de ciclone Bluetooth no ouvido Em constantes ligações Doze molas no pé O kit tá completo Mantendo sempre os pés no chão E correndo pelo século Eu tô fazendo a minha Sem chamar muita atenção Felicidade, mais money E muita curtição Antes de sair de casa Pra Deus eu peço a proteção E que ele possa me livrar De todo o zoião Com a mente destruída Nós passa por cima das dificuldades O mundo girou Olha só Hoje nós tá suave Convoca todas bandida É festa no meu apartamento Mas é permitido só entrar As que não tem um relacionamento É que antigamente Ela nem me dava bola Olha só Hoje o mundo deu voltas É que antigamente Pra nós Ela nem dava bola Olha só Hoje o mundo dá voltas E hoje as bandida Que tá do lado dos amigos Que tá com cifrão E o sorriso dela Reflete na minha lupa De um barco Passei de nave Bolado Aterrorizei O coração dela Se nós diminuir A velocidade é fato Que ela se entrega Afinal feliz Só encontro Vida real É diferente Perguntaram pra mim Pra que chegar Show Responde Pra que ter só uma Se todas querem Tá com a gente Com a mente Estruída Nós passa por cima Das dificuldades O mundo girou Olha só Hoje nós tá suave Convoca todas bandida Porque é festa lá no apartamento Mas é permitido só entrar As que não tem um relacionamento É que antigamente Ela nem me dava bola Olha só Hoje o mundo deu voltas É que antigamente Ela nem me dava bola Olha só Hoje chora Liga e tá na bota Mais uma pra finalizar Meu parceiro Mais ou menos assim Essa é pros mano Que gosta de dar um grau Que tem seu bode E aí Alisson Tamo junto meu parceiro Tá ligado né Sobe e desce a roda dianteira É o neguinho no toque Da XR preto É final de semana E o escape Esquenta Queima na traseira Com grau Desacredita E o moleque pilota Tipo o furo em duas modas Joga no neutro Tira de giro Solta as duas mãos Que os bico endói da domingo de sol Tá na direta É onde nós se aprimora Olho gorda Aqui na rua Nada bate e volta E os coisa passa em volta Que aqui não arruma nada Os moleque é zica mesmo E no grau nós de chava Improvisando aqui na hora Só pra finalizar Melhor canal do Youtube É o autêntico CA Então vai vendo Aê parceiro Um salve E um forte abraço J15 original Jardim Paulista Carimbado No meu peito Já quebrado E eu sempre vou levar E aê perceu A liberdade Acabou de cantar Então vai vendo Meu parceiro Seja muito bem-vindo É nóis que tá Meu parceirão É o bonde do Lino E é o Tete Um forte abraço Tamo junto Entendeu? Só não é É o Jorge Tio Porra Tamo junto